Meu coração Primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente tudo o que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Meu coração Bati ligeiramente apertado, ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente tudo o que eu sinto por você? Será que é amor, tá tão difícil de esconder? Olha o que o amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Hum... 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 Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Quero fazer da sua vida poesia e canção Eu quero estar no seu caminho como um raio de sol E pros teus passos mais distantes te guiar como um farol Eu quero, é tudo que eu quero No fundo do meu coração Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra minha vida é te amar Se por acaso alguma nuvem encobrir teu céu Eu vou buscar no arco-íris, aquarela e pincel É montar sorrisos nas palavras que você disser Te dar magia e alegria É meu jeito de dizer Te amo E eu te quero Do fundo do meu coração Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra minha vida é te amar Você é um lindo sonho Que eu viva ao te olhar Que acorda o meu coração Um sonho assim jamais tem fim Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração Quero fazer da sua vida Quero fazer da sua vida poesia e canção Eu quero estar no seu caminho como um raio de sol Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra minha vida é te amar Vou te encontrar na luz das estrelas Te refletir nas águas do mar Quero ficar assim pra sempre Porque pra mim Porque pra mim A vida é te amar Do mar Eu quero ser nada Do mar Desde quando te encontrei Já não pude te esquecer Foi bom sonhar com você Eu queria te falar Que é tão lindo acordar Se eu sonhar com você Com você também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Só você me faz pensar Em amor Em amar É tão puro e frágil meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender Com você Quando eu sei que vou te encontrar Imagino que vem me falar Pra namorar Com você Com você Também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a mudar em mim Só você Me faz pensar Em amor Em amor Em amor É tão puro e frágil meu coração Nem ao menos sei o que é paixão Quero aprender Quero aprender Com você Com você Com você Vou sonhar outra vez Com você Com você Com você Eu vou namorar com você Eu vou namorar com você E eu vou namorar com você Just call my name And I'll be there As vezes me pergunto se Eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passa um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Ouço sua voz e a alegria Dentro de mim faz moradia Vira tatuagem sob a pele Te levo sempre em meu olhar Não canso de te procurar Entre meus lábios sinto a falta de você Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Nunca me deixe mais E vou dizer porquê Se existe céu Você sempre será Inesquecível para amar Oh, não, não me deixe mais Oh, não me deixe mais Nunca me deixe Inesquecível é você Digo então mais uma vez Não, não me deixe mais Nunca me deixe mais Nunca me deixe Inesquecível é você Esse é o mundo grande de te ter Não, não me deixe mais Não, não me deixe Não, não me deixe Não, não me deixe Inesquecível é você É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Não, não me deixe Se eu não tiver você Agora e sempre vai estar Presa em meus olhos Inesquecível em mim Um telefone chama sem parar Existe um fio de esperança em mim Ah, se eu pudesse enfim saber Quanto de mim ainda resta Em você Esse vazio vira fantasia Deixando a noite Me roubando o dia Pra quem não sabe o que fazer Um sonho mais que interessa Viver Não ter, não ter Um perfume que não se esquece Não ter o ruído do seu sorriso Não ter essa hora tão mágica Não ter o carinho que eu preciso Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter seu amor pra onde quer que eu fosse Não ter minha vida Não ter minha vida viver de você Não ter qualquer razão que eu pudesse E te reconquistar E se alegrar com a minha companhia Não ter o seu amor pra quem não ter a sua vida Não ter o seu sorriso 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 Não ter, não ter o seu ritmo sempre doce Não ter seu amor pra onde quer que eu fosse Não ter minha vida é viver de você Não ter qualquer razão que eu pudesse Se por acaso um dia assim sem querer resolver Voltar pra mim eu nunca iria te pôr de castigo Todo esse tempo sempre, sempre, nunca em mim se apagou O sonho verdadeiro de te ter aqui comigo Pois essa minha vida assim sem você vale o que Se a cada passo digo e faço o que eu nunca escondo Só há um motivo pra esse amor dizer que nunca mudou É ideia que ele vive e cresce cada vez mais livre Meu amor, lembra de quando tudo começou Em cada gesto a força da magia Como um feitiço do tempo Não ter, não ter, não ter um perfume que não se esquece Não ter o ruído do seu sorriso Não ter essa hora tão mágica Não ter o carinho que eu preciso Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter seu amor pra onde quer que eu fosse Não ter minha vida é viver de você Não ter qualquer razão que eu pudesse Não ter, não ter seu amor pra onde quer que eu fosse Não ter, não ter qualquer razão que eu pudesse Não ter, não ter seu amor pra onde quer que eu fosse Não ter, não ter qualquer razão que eu pudesse Não ter, não ter, não ter seu amor pra onde quer que eu pudesse Não ter, não ter qualquer razão que eu pudesse Não ter, não ter, não ter, não ter, não ter. Bem lá no céu, uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história Se cada um faz a sua história Como pode o amor não se acabe Como pode o outro dizer não? Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Oh, oh Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Que dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate Com sabor de chocolate Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Que dava mais felicidade Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Só tem a ver Quem já foi criança um dia A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor Que me aquece, protege da solidão A noite cai, a chuva traz Tem medo e aflição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera No forno é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito não É imortal É imortal Com o fogo da sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito não É imortal É imortal É imortal A noite cai, o frio desce Mas aqui dentro predomina esse amor Que me aquece, protege da solidão A noite cai, a chuva traz Tem medo e aflição Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera No forno é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito é imortal No forno é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito é imortal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito não É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal Eu ficava olhando as estrelas E fazia um pedido ao luar Eu buscava um amor nos meus sonhos E um dia encontrei seu olhar Foi quando eu descobri o meu amor Foi quando eu descobri como eu te amo E finalmente pude acreditar Que as estrelas e a lua fizeram Meu pedido se realizar Foi quando eu descobri que a vida inteira O meu destino era te encontrar Que o universo inteiro conspira Que o universo inteiro conspira Não desejo se realizar O amor vai até onde os sonhos conseguem chegar O amor faz tudo aquilo Que alguém decidir acreditar Eu ficava olhando as estrelas E fazia um pedido ao luar Eu buscava o amor nos meus sonhos E um dia encontrei seu olhar Foi quando eu descobri como eu te amo E finalmente pude acreditar Que o universo inteiro conspira Que o universo inteiro conspira Não desejo se realizar O amor faz tudo aquilo Que alguém decidir acreditar O amor faz tudo aquilo Que alguém decide acreditar O amor faz tudo aquilo Que alguém decidir acreditar O amor vai Até onde os sonhos conseguem chegar O amor vai Tudo aquilo que alguém decide acreditar O amor vai Até onde os sonhos conseguem chegar O amor vai O amor vai Ai Ai É bem assim que estou É tudo que restou Eu tive que escolher Entre eu e te perder Que pena tudo acabou Eu cresci agora O que é imortal Não morre no final E se distante É assim Isso não Tenho que aceitar Não morre no final E se distante É assim É assim Eu cresci É assim É assim Isso é É imortal É imortal É assim É assim